O homem que quer um relacionamento sério supervaloriza isso aqui nas mulheres. Eu sou Daniel Savioli, terapeuta. Fica aqui e assiste esse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa sobre relacionamento. A primeira coisa que o homem que quer uma relação, ele observa e ele avalia na mulher os sinais que ele dá. Ele tenta entender como funciona a vida dela. Ele tenta entender se ela está dependente emocional de alguma amiga, de algum ex-namorado, de alguém da família dela. Ele tenta entender se ela tem voz própria, se ela está firme, se ela é segura. Por quê? Porque o homem que quer um relacionamento, ele não quer ficar, ele não quer dormir. Ele quer conviver, ele quer construir. Então, ele é muito mais minucioso no que ele está enxergando na mulher. Ele tem muito mais paciência para tentar avaliar o que está acontecendo na vida dela. Porque ele sabe, se ele tiver alguma experiência de vida, que se ele se associar mal a alguém que não está pronta para um relacionamento, que ele vai perder. Que ele vai perder tempo, que ele vai se sentir mal, que ele vai gostar e vai ter que terminar. Ele sabe que ele vai brigar com família, que ele vai ter maus bocados para resolver as questões com ela, porque ela vai estar sempre se aconselhando com outras pessoas. Nunca vai conseguir decidir por ela mesma e em prol da relação. Então, de alguma forma, ele sente que ela está muito dependente de outras pessoas. E pode até se tornar dependente dele. No caso de ela não ter mais voz própria, ela perder o sal, perder a graça. E eu sei que tem várias mulheres que já tiveram vários relacionamentos tóxicos por aí, em que elas vão dizer, Ah, mas ela se torna dependente emocional porque ele é narcisista. Ah, ela se torna dependente emocional porque ele manipula ela. É, tá bom, mas em algum momento ela teve que decidir que ela queria ser manipulada. Em algum momento ela teve que olhar para a vida e pensar, Ah, a decisão dele é melhor que a minha. E quando ela fez isso, ou ela só faz isso, porque de alguma forma a certeza nela e a segurança nela são muito baixas. Se ela fosse uma mulher firme e forte, ela ia olhar para esse cara e falar assim, Um abraço. Se ela fosse uma mulher rara, uma mulher de valor, ela não ia estar deixando o cara fazer as coisas por ela, porque ela não está bem. Ela ia dar um jeito, ia buscar ajuda, Ela ia se especializar em como melhorar o próprio bem-estar, certo? Inclusive, se você é uma dessas mulheres, que de alguma forma está um pouco mais dolorida, está um pouco mais machucada, e você quer um relacionamento, você quer uma vida a dois, mas você não sente que de alguma forma você está conseguindo, porque você tem independência emocional, você está machucada, e você quer ajuda para entender o que acontece, e você quer um passo a passo para se preparar para uma relação, para um homem que realmente vale a pena, aqui embaixo na descrição tem o link do meu curso GPS do Amor. Além de um curso, ele é um treinamento, onde eu auxílio você, eu participo dele com você, eu mesmo, e eu ajudo você a entender os seus comportamentos, que destroem seus relacionamentos, e a chance de você construir uma vida a dois, ou uma família de verdade. Então, caso você queira isso, aproveita o link lá embaixo, dá uma olhada, descobre mais sobre o GPS do Amor, eu tenho certeza que você vai adorar. Tem uma outra coisa que o homem adora numa mulher, que ele super valoriza quando ela faz isso, é uma mulher comunicativa, não é a mulher que fala muito, não é a mulher que fala pelos cotovelos, e não é a mulher que fala qualquer coisa, mas é a mulher que é comunicativa, que ela consegue expressar as vontades, sem culpá-lo, ela consegue expressar os desejos, sem forçá-lo, mas que também consegue escutar o que ele quer, e conseguir avaliar se o que ele está buscando é bom para ela, ela consegue se relacionar e usar a comunicação para construir a relação. Óbvio, quanto mais comunicativo ele for também, quanto mais qualidades ele tiver na hora de falar com você, melhor. E não é porque você não tem qualidades, que às vezes algumas coisas vão sair erradas, elas não vão entrar numa discussão ou outra, isso pode acontecer. Mas saber consertar a discussão, também é importante, e também é uma qualidade de uma mulher comunicativa. Quando a mulher é comunicativa, ela sabe a hora de falar, sabe que tem horas que o cara não vai querer falar, e ela consegue respeitar essa ideia de não falar o tempo todo, de não ficar no pé do cara o tempo todo, tende a dar muito certo a relação. Agora, é óbvio que o cara que quer um relacionamento, ele vai estar disposto a falar, ele vai estar disposto a explicar, ele vai estar disposto a perguntar também, por mais que ele possa ter dificuldades, ele vai ter ali uma boa vontade de encontrar você, de estar com você, de entender as circunstâncias com você. Então, se por acaso você está com um cara que não tem vontade nenhuma de estar com você, e você está se enganando, porque você acredita que ele gosta de você, porque ele diz que gosta, mas ele nunca tem paciência, ou tempo, ou agenda, sinto muito. Certo? Então, cuidado com isso. O homem que quer uma relação, vai querer conversar com você, e vai querer que você seja comunicativa, ele vai querer te entender, mas vai querer se expressar também. Tem uma outra coisa que os homens adoram, nas mulheres, adoram, adoram, é o fato de elas não precisarem de homem. E como é que isso acontece? Sabe quando você tem aquela amiga, que ela está apostando muito do decote dela, porque ela está insegura? Sabe quando você tem aquela amiga, que ela está insegura, e ela adora que o homem vem falar com ela? Não porque ela quer ficar com o cara, porque ela quer ter alguém para conversar, e para poder flertar com os outros caras ao redor, em paz, porque já tem alguém falando com ela, ela não está se sentindo inferior, porque ninguém está dando tanta atenção para ela assim. Sabe aquela mulher que não está afim de ficar por ficar, ou que enche a cara para encontrar um cara? Sabe essa mulher que fica, porque está conhecendo alguém, ela sabe o momento de dar um beijo, ela sabe o momento de ter intimidade, não porque ela é perfeita, mas porque ela consegue avaliar, de alguma forma, se aquilo é um interesse de relacionamento, ou se é só bagunça. Então, esse tipo de mulher forte, que consegue raciocinar, que consegue avaliar, que consegue entender como viver a sua vida amorosa, sem se colocar em problema, sem se colocar em furada desnecessária, que não está querendo o aplauso de todos os homens, porque sabe que tem uma grande parte que nem vale a pena chamar a atenção, esse tipo de mulher é a mulher que o cara quer. Esse tipo de mulher é a mulher que sabe ser bonita, que quer ser bonita, que se esforça para isso de alguma forma, que se dedica, que gosta de estar bem, mas que ela não fica fazendo isso pelos homens. Ela faz isso porque ela, de alguma forma, gosta de estar bem consigo mesma. Ela consegue se comunicar e consegue ser simpática e falante com as outras pessoas, não porque ela quer atenção, porque ela não está bem, mas porque ela consegue realmente ter amigos, se comunicar e viver uma relação saudável, sem precisar fazer isso, só para ter a atenção de um cara falando com ela. Entende? Ela se comunica porque ela se comunica, não porque é um homem afim dela. Percebe? Esse é o tipo de qualidade que as mulheres muitas vezes não têm, mas querem que os homens tenham, ou querem que os homens enxerguem que elas têm essa capacidade. Essa capacidade deve ser desenvolvida. Essa capacidade pode ser evoluída e melhorada dentro de como você lida com você e como você lida com a vida. Caso você queira, me ajuda. Me ajuda lá no GPS do Amor. Eu vou acompanhar você e vou te ajudar com isso, caso você queira. Certo? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Dá o like se você gostou. Se inscreve no canal para você não perder conteúdos como esse. Não esquece de colocar todas as notificações lá no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.